Legendas por TIAGO ANDERSON Boa! Boa! Meu filho, 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 filho! Mas eu fico de ter mais. Vai, Nilson! É falta de filme! É falta de filme. бы.. Meu filho que demora muito. É! Vale? É! É falta de filme. Fica aí, fica aí todo mundo, fica aí todo mundo Olha o Rinaldo normal, foi uma da foto Cadê o docinho do Nilson, ali, olha, não pode ficar a brincade das abelhas Tá bom, não tem nem desculpa, estamos, né? Estamos no buco Vamos, 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 vamos competir Tá bom, talvez aqui se falou A gente não pode ser duro, qual seria a graça do mundo se fosse assim A gente vai ter essa filha, a ordem de viagreta Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida dos tempestes O idioma, a câmera doあります para oング Passe um pouco, subir dinheiro e nos colos Sorrir, abraçar os seus pais enquanto estão aqui Oh, parado Galete com ele Pra quem sei, atrás de mim Que a vida tem pala, parceiro Recap Leviim Um Carol Boa! Boa! É isso aí, Ney! Aí! É legal, Dózun! Vamos lá, galera! É isso aí! Boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri